O trabalho voltou a ser realizado na Curuzu. Os quatro jogadores do time profissional do Paysandu tiveram a companhia dos garotos do Sub-17. Mas a movimentação deles foi à parte. Fizeram um trabalho físico comandado pelo fisiologista José Carlos. Ao lado do gramado, o técnico Nazareno Silva observava tudo. Algum deles já chamou sua atenção em particular? De um modo geral, a gente vê que todos os atletas sabem jogar bola. Agora, a bola tem que passar para o futebol. O futebol é onde entra o fundamento, o conhecimento, a posição, a função. Então, hoje dá para você ver características. E característicamente, agrada bastante ver que são jogadores aguerridos que estão brigando por um espaço dentro do futebol. Torrô e Paulo de Tarso ainda não retornaram aos treinos na Curuzu. Mas quem esteve no Caldeirão foi a dupla Dadá e Mael. Os dois não apareceram para treinar. E sim para uma longa conversa com o diretor de futebol do clube. Muito boato que a diretora não queria ir. Eu disse a parte, você não tem que estar lendo nada, tem que procurar a gente aqui. Nós não estamos aqui para atrapalhar a vida de ninguém aqui. Só fica no Paysandu quem quer. E sempre foi assim e vai ser daqui para frente. Não tem esse negócio não, que tem muita contra atual. A obrigação dele era se apresentar quando nós marcamos. Eu já estou se apresentando, me garantiram. E com certeza vão renovar o contrato para 2010. Poucos que ficaram na lista e o nome deles são privilegiados.